O que é o projeto Televisão do Futuro? Eu penso que transformar a informação no conhecimento é o que é mais importante e se nossos professores hoje estiverem preparados dessa forma, a educação, principalmente o alicerce, que é a educação básica, vai ter um desempenho muito maior. No concurso cultural, os alunos das escolas municipais vão apresentar ilustrações e desenhos. Já os estudantes dos colégios estaduais terão que mostrar habilidade como redator e repórter. Vamos receber os trabalhos dos professores e dos alunos em relação ao tema que foi discutido esse ano, que é pluralidade cultural. Então nós passamos agora a fase do concurso. Depois de receber os trabalhos, nós teremos então os classificados e os vencedores. Os trabalhos vão passar por uma comissão. Os melhores serão conhecidos em outubro.